Capacitar, orientar e ajudar a transformar a vida de mulheres que desejam ser protagonistas da sua própria história, realizando sonhos através da inclusão social. É isso que busca o programa Mil Mulheres do Sebrae São Paulo, que esteve por uma semana no Centro de Cidadania LGBTI Sul, em Santo Amaro, zona sul da capital paulista. Foram 33 participantes que tiveram a chance de buscarem conhecimento e o contato com o empreendedorismo, e um caminho na busca da inclusão social na geração de trabalho e renda. Essa semana de capacitação faz parte do programa Mil Mulheres. É um programa que vai acontecer na Zona Norte e na Zona Sul de São Paulo, nesse ano de 2019. O programa é totalmente gratuito e tem como objetivo capacitar essas mulheres em situação de vulnerabilidade social. Por quê? Porque a gente acredita que o conhecimento em empreendedorismo, em ferramentas de gestão, em comportamento empreendedor, vai fazer com que essa mulher tenha mais autonomia financeira, saia de algumas situações submissas e reinvente-se. Fortalecendo essas mulheres, a gente consegue dar mais confiança a elas, a gente consegue fazer com que elas desenvolvam novas habilidades para empreender ou para que elas consigam um novo trabalho, conquistem um trabalho e aumentem a renda da família. O Centro de Cidadania LGBTI comemorou essa parceria com o Sebrae São Paulo e a oportunidade do programa Mil Mulheres. Foi uma semana maravilhosa. A gente tem a oportunidade de ter esse programa Mil Mulheres junto com o Sebrae para essa formação, principalmente que hoje é uma formação com a população trans, mulheres transexuais e travestis. É super importante. Com essa parceria do Sebrae e o programa Mil Mulheres, eu acredito muito que vai valorizar muito a carreira delas e vai ser bem benéfica mesmo para a trajetória de vidas que elas vão ter. Eu conheci esse programa através do Projeto Transcidadania, do qual participo já há um ano e meio. E esse projeto veio para abrir bastante a minha mente, porque foi muito legal, um projeto que eu quero levar para a minha vida. Esse programa para mim foi muito importante porque, no meu caso, eu estou montando uma empresa de terceirização, onde eu vou ter controladoras de acesso que vão ser só travestis, então estou me projetando nisso. Então esse programa para mim foi muito importante. Foi uma semana que me renovou muito de coisas que eu tinha dúvidas, então as meninas esclareceram muita coisa comigo. Então isso é mais um legado que eu vou levar e vai me ajudar muito no meu dia a dia. É um projeto que está, bom, para quem quer, é uma evolução muito maravilhosa, principalmente para a forma que a professora vem dando as técnicas e a forma de aprendização para a gente evoluir, entendeu? Porque não adianta ficar na mesmice porque não vai adiantar. Então esse curso de Mil Mulheres e essa participação que está tendo com a gente aqui está sendo maravilhoso. Eu só tenho a agradecer. E para quem pode passar conhecimento e experiências do empreendedorismo, ressalta a importância do programa Mil Mulheres do Sebrae São Paulo. Foi um momento de muito aprendizado, onde eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de cada uma delas e é um caminho que a gente começa com essa turma no caminho da inclusão. São mulheres que precisam ser aceitas pela sociedade, a inclusão social e o respeito é uma coisa muito importante. Eu acredito que esse projeto vai trazer isso, não só para o grupo LGBTI, mas todas as mulheres que vão fazer parte desse programa do Mil Mulheres. A gente está só começando, sem dúvida nenhuma. O orgulho, a alegria, o sorriso, cada comemoração vale muito a pena. Isso vai ficar para sempre na vida de cada uma delas. Tanto que elas saíram daqui falando, o primeiro de muitos que viram pela frente.